Então vamos lá. A casinha de Pedro, ela nasceu, esse livro nasce em 2012, quando eu engravidei do Pedro. Na verdade ele nasceu só com uma casinha e a gente não sabia se ia ser do Pedro ou da Sofia. Mas no fundo do meu coração eu já sabia que era do Pedro. E aí a ideia é justamente essa. Brincar com a casa, com a ideia da barriga, como a nossa primeira casa. Todo mundo mora aqui. E aí é uma casa que dispensa cortinas, dispensa brinquedos, dispensa todas essas questões, porque o que precisa tem. É o afeto e o cuidado, que é o princípio básico de sobrevivência. Tanto que a gente discute isso hoje como política pública. Cuidado, né? A gente precisa de cuidado. Em outros países a gente está discutindo felicidade como política pública. Ai, que sonho. Bom, mas a gente chega lá. Calma, calma que a gente chega. E aí então eu vou brincando justamente com essa ideia, dessa casinha que vai ganhando outras formas. É uma casinha muito diferente da que a gente mora, que a gente precisa de casa com cortina, com janela, com porta. E a do Pedro não. E a cada centímetro que o Pedro vai crescendo dentro dessa casinha, a casinha vai crescendo com ele. Ela vai criando outras formas, né? E essa casinha, ela não tem móveis, não tem brinquedos, mas tudo que ele precisa ele encontra ali. E é justamente isso que eu estava falando para você, né? Então, Pedro se vira com o que tem. Ai, eu quero. Obrigada. Pedro, ele se vira com o que tem. E está tudo muito bem para ele, né?